Renato Garcia era uma pessoa muito boa e ele emprestava o seu jet ski para os seus amigos andar no lago. Os seus amigos andavam para cima e para baixo, andavam de wake, usavam e abusavam do seu jet ski. Mas o Renato estava ficando cansado, pois ele pagou mais de 100 mil dólares no seu jet ski e não anda direito. Inclusive um dia o seu amigo até bateu o seu jet ski, abriu um arrombo, abriu um buraco embaixo do seu jet ski. E o Renato tinha que pagar todo o prejuízo sozinho. Não era justo para o Renato, pois nem andando ele estava. Mas o Renato tem um coração bom, emprestou novamente o seu jet ski para os seus amigos. Eles andaram para cima e para baixo, e quando de repente, de novo, o seu jet ski foi batido no muro e abriu um mega buraco. Será que dessa vez tem cor certo? Será que dessa vez o Renato vai tirar os dólares da carteira novamente? Fiquem no vídeo e vamos ver o arrombo do jet ski. Olha só o que fizeram com o meu jet ski, gente. Não acredito, mano. Olha aqui. Furou o casco. O jet ski quase afundou lá dentro do lago. A gente tirou o jet ski às pressas. Olha aí o tanto de água que está saindo de dentro dele, mano. Olha isso, mano. Tem água. Olha lá dentro. Está vendo lá? Um monte de água lá. Bruno do céu. Você é o culpado, Roma? Vem na hora que eu pego. Agora vou dar uma volta. Não deu ruim. Mano, a boquinha está ferrada comigo, velho. De novo. Boquinha do céu. Olha, não para de sair água, gente. Esse jet ski, mano, é novo. 2020, velho. Olha isso. Caralho, velho. Não para de sair água, velho. Ralu aqui. Bateram meus jet ski de novo, mano. Bateram, acabaram de bater, mano. Caralho, eu acho que era tipo... Eu falei, não, tira, mas já dá água. Mano, eu não acredito, velho. Olha isso, mano. Esse casco eu quero pra caramba. Lembra que a gente viu o urso? Aham. Já não é a primeira vez, é a segunda. Mano, acabou com tudo. Vamos ver se não aconteceu mais nada aqui. Oitinho de água que saiu só dentro dele? E não está parando de sair, ó. Olha lá. Nossa senhora. Enfim, vamos deixar aqui secar ele. Tirar toda a água dele. Vamos ver se ele vai voltar a funcionar. E vamos pegar o boquinha de pau, velho. Não acredito. Fala, galera. Renato na área. Beleza? Não, galera. Nada beleza. Seguinte, esse final de semana aconteceu o segundo acidente com o meu jet ski. Vocês viram aí? Eu cheguei a tempo, mano. Jura, eu estava aqui, galera. Eu vi meu jet ski lá embaixo. Meu jet ski começou a afundar, mano. Começou a ir para as profundezas do lago. Porém, a gente foi mais rápido. Colocou o jet ski na caminhoneta, puxou ele. E aí começou a sair um monte de água dentro. Mas muita água mesmo. Vocês estão vendo aí que está saindo muita água de dentro do meu jet ski. Que furou. E é o seguinte. Eu não aguento mais, velho. Os caras pegam meu jet ski toda hora. E bate, velho. E bate. Isso que é o pior. Seguinte, rapaziada. Minha vez de gravar um vídeo. Seguinte. Está gostoso andar no meu jet ski, ó? Não, está deles. Está deles mesmo? Gostoso? Está pagando alguma coisa, nada, né? Pois é. Ah, uma chave. Pois é. Tá bom, sai. Vamos lá para a boquinha. Vamos lá para a boquinha. Eu não sei. Eu não ando. Você não anda? Beleza. O quê? Não, aquele dia que a marinha chegou aí. Eu quero que todo mundo venha ver o que fizeram com o meu jet ski de novo, mano. Ah, o quê? Bateram no muro e o meu jet ski chegou a afundar para o lado. Passa uma de palmas. Passa uma de palmas. E aí. Você sabe que foi disso? Boquinha, mano. Mais uma vez o boquinha. Vamos lá, galera. Aqui, ó. O cara do celular aqui, ó. O que que tem eu? O que que tem você, boquinha? Churrasco? É, churrasco. Piscina. O quê? Vamos lá, vamos lá no jet ski. Vamos conversar. Vai. O que aconteceu com o jet? Ah, não. Nada. Aconteceu nada, boquinha. Eu só cheguei e meu jet ski estava no fundo do lago, praticamente. Você afundou o jet? Ah, eu, né, boquinha? Eu não estou entendendo. Não, não estou entendendo. Vamos lá, que eu vou mostrar o tamanho do buraco na sua cara. Caramba, meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Como que essa quebrou o jet? Eu lá, tá bom. Ah, não foi você não, viu? Você, eu falava. Ah, duvido. Você não estava na hora do acidente, não? Mas como você? Que acidente? Mano, o pior, mano, é se fazer de sonso, velho. Eu já não gosto, mano. Fala a verdade, tá ligado? Seja papo reto, papo homem, tá ligado? Eu não estou entendendo. Você estragou o jet? Eu estraguei, boquinha. Isso, fui eu. Pelo que eu estou vendo, você está jogando a culpa em mim. Não. Alguma coisa. Não, eu não sou irmão. Foi você, Júlio? Mano... Ah, então foi você. Gente, abriu um buraco. Eu esperei o jet ski secar. Boquinha está se fazendo desentendido, mas sabe muito bem que foi ele. Você esperou o jet secar, então foi você. Não, Boquinha, você sabe. Pode jogar a culpa em mim, irmão. Pode, porque você não vai andar mais nele. Foi você. Então tá bom. Eu vou. Então tá bom. Ele não está funcionando, não está ligando? Não, ligando ele está. Vou jogar a culpa em mim e eu ainda ando. Não, eu quero que você assume. Assume. Isso, a verdade. A zero. Por favor, Bruno, levante o jet ski. Ó, tá aqui, tudo quebradinho, tadinho. O que aconteceu? Levanta mais, levanta mais. Pô! Você botou de novo, pô. A Sky que mordeu, certeza. Olha ali, gente. Olha o tamanho do buraco. Hã? A Sky não saiu na água aqui. Não rime a Sky. Ah, não, já era. A Sky que mordeu, certeza. Oi, aqui, mano. Já era. Nossa, hein. Olha isso, gente. Caramba, oi, aqui. Você quebrou... Não, dessa vez não foi um simples buraco. Não, não, você só quebrou o jet, não lembra aquele tri que você quebrou lá? Não, não foi eu, não. Oi, quem tem gente que veio? Mano. Não parou no sinaleiro, Rê? Passou direto? Foi você que fez isso aqui mesmo? Não, foi o boquinha, mano. Ah, vem ralando a gente. Ó, eu vou falar o que aconteceu. O Bruno tá de prova. Verdade. O Bruno tava comigo. Mas tava de boa aqui em casa, né, Bruno? Sim. Como de costume, pegaram o jet ski, nem me perguntam se pode ou não pode. De costume o quê? Eu pergunto. Ah, pergunta e vai pra água. Ué, mas não foi eu. Você só manda uma mensagem e vai pra água. Vem, quando você pega meu carro, minha moto vai na academia e você só pega e vai. Eu aviso, eu te lego. Nossa, isso lá foi o Léo, porque o Léo tá muito nervoso. Ô, como de costume, pegaram o meu jet ski novamente. É o guia. Nem, eles só mandam uma mensagem lá e foda-se. Eu não sei se não é o guia, porque tá chegando agora, tá dando risada ainda. Não, sabe? Eu pensei que era o boquinha. Não, foi o boquinha. Nossa senhora, que buraco. É, parece que você já veio olhando o buraco de lá de trás. Você até sabia. Pega o miojo aí, mano. Quando nós vimos, né, o Bruno. O Bruno tava comigo. Nós vimos o jet ski quase afundando. Vamos afogar ela. E aí ele ainda correu lá pra salvar ele. Catou, trouxe ele aqui na carretinha. Será que não foi um... Boquinha, você tava nesse rolê, Boquinha? Boquinha, fala a verdade. Conta o seu, vai. Você tava nesse rolê. Você tava lá embaixo. Eu não fui. Tava você, o Nathan, várias meninas. Uou! Você chamou um monte de menina? Não. Vai, Boquinha, fala. Tá ficando feio de você, mano. Não foi eu não, não foi eu não, gente. Foi o que então? Eu não vi, eu vou saber. Você tava na resposta do meu jet. Você não. Não, esse dia foi você que chamou eu o palco. Não, negativo, negativo. Isso, vai, vai, Chava. Esse dia eu nem tava. O último vai ficar aí embaixo e eu morro. E aí, o que tá acontecendo aí? O que aconteceu? Eu ainda não morro, viado. A última vez que eu mandei de jet foi quando eu vendi o meu. Eu nunca peguei o jet de ninguém. Eu só o hotel. Eu só o hotel. De camboza aqui agora. Vai, Nath. Fala a verdade, Nath. Fala a verdade. Fala. Pode falar a verdade? Não, eu quero que você fale a verdade. Eu quero saber a verdade também. Eu quero que você fale a verdade. Fala a verdade, vai. Vai, vai. Vou falar a verdade. A verdade. Vou falar a verdade. Eu estava no piloto. Eu não tava nem aqui, né? No piloto da churrasqueira. Quando aquelas meninas que veio aqui aquele dia lá, inclusive o Bruno conhece ela muito bem. Bateu lá naquela mureta lá. Mas o senhor andou de wake nesse dia. Você também. Como assim? Eu não tô entendendo. Não, não andei, velho. Eu não conheço ninguém. O Bruno tá muito quieto. Deixa eu segurar essa câmera aqui. O que que... Bom, pera aí. Eu vou tomar conta disso aqui. Quem tava no dia? Pra cá. Quem não tava? Pra cá. Julinho. Vai, vai. Pra cá. Quem tava no dia? Quem tava no dia? Roma. Vai. Eu não tava não. E aí, Julinho. Vai. E aí, você tava? Ah, eu sou casal. Sai fora. Tomás, fala aí. Fala aí. Era uma bela tarde cheia de mulheres. Eu lembro. Amigas e amigas. Mano, a gente tem amigas. Mas e os stores? É que a gente não posta, tá ligado? Mas nós temos muitas amigas. E elas vêm aqui e andam de jet. E elas vêm aqui. Uau. Mas o que que definou a voz? O que tá acontecendo aqui? Cuda da minha irmã, Antônio. Vai. Eu tava, mas eu não vi nada. Eu fiquei dentro da casa, tava organizando o negócio do sorteio, tava enganado. Quando você viu os stores, você vem correndo. Ninguém chamou você e você fez. Eu vim pra cumprir o sorteio. Eu vim pra cumprir o sorteio. Muito bem. Ela tava puxando ele de ue aqui, inclusive. Nossa senhora, como o Bruno conhece. Ela tava puxando ele de ue aqui. E aí ela bateu. Eu tava na churrasquinha. Mas como que você... Se você tava fazendo miojo lá embaixo. Se você não tava ali. Se você não tava ali. Como é que você sabe que eu tava puxando ela? Porque o Renato me falou. Não. O Renato nem tava ali antes. Mano, isso aí tá muito estranho. O Poquinha tá querendo jogar ele. Não, não. Eu não tô querendo colocar ninguém. Então, se ela bateu o jet ski e ele conhece muito bem que ele tem que pagar o Bruno. Bruno. Inclusive. Eu não tava nem aqui. Ele tá defendendo muito ela. Ele tá defendendo muito ela. Eu não falei nada dela. Mas ela se machucou? Nem vi. Não, pera aí. Estamos solucionando esse Among Us. Esse dia ele pegou o jet e levou. Não significa que é... De Fusca ainda. Quase encalhou o Fusca ali. Nem era o Fusca que tava ali. Era a L200. Ah, como você sabe então. Eu tava ali? Ela bateu onde, Roboquinha? Quero saber onde... Olha, isso tá muito confuso. Explica pra gente que a gente não tava no momento. Eu quero saber. Ela quase entrou dentro da casa da manhã lá. Quase. Lá na Casa Branca. Dá um zoom lá. Inclusive, inclusive. Vendo naquela ilha ali. Dá um zoom de tu? Se você olhar ali na ilha ali. Se você for lá pertinho, vai tá tudo ralado ali. Porque ela vem moendo de lá pra cá. Acho que ela fechou o loy. Porque olha, mirou ali. Quase que entrou no vizinho? Quase que entrou. Mas ela tava sozinha no jet? Não, tava um amigo... Um amigo seu, inclusive. É do Márcio Pincelada. Pra resolver, calma. Chama o síndico que a gente puxa as câmeras. Uou! Não, eu consigo saber quem entrou por aqui e quem desceu. Boa, Dan. Uou! Uou! Não tava lá no escritório. Ô, Zerat, você quer que eu mude? Opa, opa, o Julinho acabou de me falar um bagulho. Opa, opa, opa. O que foi, Julinho? Não tem nada. Aqui, mano. Não tem nada. A gente vai gravar um vídeo amanhã. Não tem nada a ver com o bagulho de vocês, não. Ah, tá. Mano, agora eu quero saber. Então um pouquinho vai pagar por certo? É. Ah, sobra. Sempre mais. Por que você dá um exato? Você vai pagar também. É você que chamou ela. É você que chamou ela. Mentira! É você que chamou ela. Mentira, aí eu cheguei aqui e tinha um talarico com ela lá embaixo. Quem que era o talarico? O que é 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 o que. Além do Jetsis quebrado, tem um coração quebrado aqui também. Mas o Chico perdeu a mulher e perdeu o palgaçado no Jetsis. Temos um Jetsis quebrado. Um coração quebrado, mas o Chico tá inteiro porque tinha um talarico. O Boquinha pegou o Jetsis, não é? Não tinha nem é comigo. Eu peguei sim o Jetsis. Olha lá. Com ordem sua. Não, negativo. Peguei. Negativo. Ele só manda mensagem no WhatsApp. Mentira, mentira. Mentira, foi você que organizou o rolê. Não, não organizou não. Eu quero que agora é a verdade. Pra casa? Por que você tá rindo? Casa de gravação. Cara, eu tava resolvendo um bagulho de sorteio. Verdade, tava mesmo. A gente tava conferindo as vagas. Isso é verdade. Não, eu posso falar uma coisa? Tipo assim, a casa é de gravação. Mas final de semana o Renato pode fazer o que ele quiser. Não, não só eu. Você também, né, Léo? Não, sim. Tô falando. Mas especialmente aquele dia era você que fez o rolê? Não, não foi. Porque eu estava indo acampar com as pessoas do rolê. Sai daí, ó. Para de colocar lenha na fogueira. Ó, bem feito. Peraí, Thiago. Você como líder agora. Líder, líder. Cala a boca. Não vou gravar. Deixa eu falar com o líder. Eu não deixo nem mais defesa. Eu vou falar aqui. O real não fala mais. Eu vou falar. Ele catou meu jutsky. Se ele pega... Não pega? Sempre. 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 Todo dia e seis horas da tarde. Vagabundo. O maior prejudicado. Esse é o Thiago, que ele não fez o vídeo dele até hoje. Não conseguiu até hoje. Ó, beleza. Ele pegou o jutsky. Porém, pelo que eu entendi, uma super amiga do Bruno Barreto bateu. Bateu. Mega. Mega. Mega amiga. Só que quem estava na resposta do jet era o Boca. É. Quem tem que pagar esse conserto? Vou deixar com o líder. O Bruno, ele que chamou a... Não, não. O real não fala. Vou fazer o seguinte, para ficar bom para todo mundo. O conserto. Coloca na conta da casa. Eu também acho. Se ficar mil... Mil, que mil, viado? Tá louco? 300 por você. Por que, viado? Porque ninguém mandou você emprestar. Eu não emprestei. Eu não impresso, viado. Deixa o líder falar. Não, eu tô brincando. Deixa o líder. Vai, ô líder. Ele é bonzinho. Ele impresso. Eu não impresso. Um pouquinho. Eu acho que é assim. Você tinha que levar, arrumar o bagulho. E gravar os vídeos da hora. Vai dar um set de investimento, arrumar? Mais. Viado, passa a silver tape ali. Tá uma fitinha, silver tape. Não, não é tudo isso aí, não. Divide os vídeos entre você e o Bruno. 100 por você. 100 por você. Tá, quem vai pagar líder? Eu acho que o Boquinha tem que acertar. Então tá bom. Eu vou acertar, eu vou acertar. Eu pago metade, Bruno paga metade. Acertei. Não, não, ó. Ô, Boquinha. Eu não sou o nome, é seu. Ô, Boquinha. Eu vou falar... Mas eu vim trabalhando. Posso falar a verdade pra você? Posso falar a verdade. Pega a responsa pra você e baixa no peito. Fala, eu vou pagar isso aqui. Deixa você. Baixa no peito. Eu vou pegar a responsa, eu vou pegar a responsa, vou fazer um vídeo e vou mostrar a menina que quebrou, que eu acho injusto ela não aparecer nesse vídeo. Acabou com os dois. Baixa no peito. Pega a versão, pega a versão. Pega a versão dela. Vai lá, pode pagar. Ela vai... Tomas, tomas, galera. Aê, ó. Boquinha vai pagar. É o que eu precisava. Mano, eu sou... Quem foi o líder dessa... Quem foi o líder? Não, tá top. Obrigado, tchau. Só que agora, ó... Tomaram raça. Beleza, beleza. Vou pegar a responsa, tá? Não fui eu. Eu quero deixar bem claro isso. É claro, mano. Ele já vai pagar. Só que é o seguinte, eu preciso me defender também. Vai lá, Boquinha. Eu tava na churrasqueira. E quando eu tô na churrasqueira, eu não saio da churrasqueira. Então, não fui eu. Foi a menina que o Bruno tava pegando, que chamou a menina. Foi você ou o seu irmão? Meu irmão. Aí, ó. Julinho. Sua responsabilidade. Agora eu vou fazer uma pergunta, quero que você responda. Não, mano. Eu acho que acabou agora. Vamos no seu coração. Não, vem aí, cara. Acabou já, Olívia. Acabou, ó. Bate o martelo. Bate o martelo aí. Ó, acabou. Não, deixa eu falar, ô, Júlio. Tá certo aí agora, Júlio? Vai. Tem uma pergunta, uma última, vai. Aí, ó, o Júlio quer ouvir. Eu quero que você seja sincero, tá? Olhando no olho dele. Olha o olho dele. Olha o olho, olha o olho. Quantas pessoas tinha aquele dia e quantas pessoas você chamou? Um monte. Eu não lembro muito bem que eu tava no bagulho de sorteio, entendeu? Quantas pessoas você chamou? Mas eu não lembro que você chamou muita gente. Eu? Isso. Eu chamei as pessoas pra acampar com você. Bastante. Eu chamei. Quantas pessoas? Eu chamei um monte de amigos seus, eu chamei algumas amigas. Não, não tinha nenhum amigo meu. Tinha. Quantas pessoas? Depois eu vi o Eric, veio um monte de gente. Foi você que mandou chamar. Nossa, tudo bem. Tá vendo? Nossa, o meu. Tá bom, tá tudo bem. Eu acho que não tinha que ter mais esses rolês aqui. Assim, vamos supor, eu chamei o pessoal pra vir pra passar uma tarde comigo na piscina. Claro, tem algum problema nisso? Não. Você tem algum problema com isso? Eu não posso ficar com amigas, amigos? Pode ficar com quem você quer, Eric. Só que o cara pega meu jet ski, só que quem pegou meu jet ski foi você. Com ordem de quem? Não, nenhuma ordem minha. Nunca. Tá bom, então. Quem vai pagar? E aí, e aí, o que aconteceu? Fala aí. Não, tem que falar. Esse jet ski deu a jacala, já. Mano, seu jet ski já virou de cambão, já. Nossa, viado. Vai lá conversar com ele. Fala pra ele pagar lá. Por quê? Fala um cachado pra mim, porque... Mas, né, já falou a verdade, mano. Foi amiga do Bruno que bateu com a sua autorização. Sabe por que errei? Eu não aguento mais encobrir os seus erros aí. Eu pego a culpa. Eu pego a culpa e os inscritos acham que eu que tô batendo jet. E dessa vez, nem foi assim que fugiu, velho. Enfim, galera, vou deixando esse bola por aqui. Jet ski tudo fodido, tudo batido. Fala que não tem culpa não. Você tem culpa, você sabe disso. Não, eu não tenho culpa. Você tem. Faz o seu vídeo lá. Você vai nem dormir essa noite. Ah, eu vou dormir gostoso. Você vai apagar o bagulho? Mano, então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Mais uma vez, bateram, meu jet ski. Eu sei que não foi o bloquinho que bateu. Mas você tava junto na... Você tava andando de wake. Porque eu vi você andando. Fala, Bruno, pagar só metade. Então eu vou falar, porque... Fala, fala. Ô, Bruno, você vai ter que pagar metade, viu? Metade? É. Não, eu tava... Por causa da sua amiga. Ah, sacanagem, que eu tava trabalhando no dia. Tá, mas sua amiga andou. A minha amiga... Pera aí, eu te digo, pera aí, era domingo. Então... Ah, mas pior que eu tava mexendo no bagulho de sorteio, mano. É verdade. E fechar os pagamentos. É, isso aí é verdade. Então é isso. Tamo junto, mano. Nós e... Esses dois... E essa história não acabou aqui. Pode ter certeza que não acabou. Valeu, nós e fui. E aí, eu te digo, pera 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 aí, eu te